I can't know what I see, what I see Mais um dia revoltado Realmente sem saber o que fazer Com a mente totalmente poluída Eu só queria te ver Aqui deitado na escuridão Procuro alguém pra iluminar Você vem, estende sua mão E eu vejo o mundo brilhar Ultimamente tô de mal com o mundo Com tanta maldade tem por aí Mas isso tudo muda Quando eu vejo você sorrir Você mudou o meu pensamento Tô me tornando uma pessoa boa E eu fico pensando assim Se eu devo apresentar você pra minha coroa Mais um dia revoltado Realmente sem saber o que fazer Com a mente totalmente poluída E eu só queria te ver Aqui deitado na escuridão Procuro alguém pra iluminar Você vem, estende sua mão E eu vejo o mundo brilhar Eu fico com o pé atrás Sem saber se é uma ilusão Tem tantos mesmos jeitos Que acabaram destruindo com o meu coração É meu difícil de confiar Sem saber se eu invisto ou não Sem saber se eu boto no status Relacionamento sério com o meu mozão E eu acabo ficando assim Totalmente alucinado todo dia É melhor descer esse amor pra trás E acabar seguindo a minha vida Vai ser difícil te esquecer Principalmente naquele dia Eu te chamei de meu amor Você falou vem minha vida Mais um dia revoltado Realmente sem saber o que fazer Com a mente totalmente poluída E eu só queria te ver Aqui deitado na escuridão Procuro alguém pra iluminar Você vem, estende sua mão E eu vejo o mundo brilhar E eu vou continuar assim Fingindo que eu tô nem aí Infelizmente sou orgulhoso E essa dúvida já vem de novo Não consigo te esquecer, não Você já morreu no meu coração Fico te olhando em cima, abaixo Só me lembrando de você de quatro Dico a ti Tchau, tchau